Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1708 de hoje, domingo 28 de agosto de 2011, vamos ao manchetes. Na revista TV TV de um dia, Letícia Spiller em variação. União prevê aumento a militares e pensionistas. Na sessão ataque, Botafogo leva a flu a nocaute. Tragédia em Santa Tereza, um dia inteiro, perdido o frio antes de escarrilar, bater no poste, ficar totalmente destruído. Mulher se desesperou ao ver o país feito. Estas outras notícias de cabo e judio, você vai saber, junto a algumas notícias do site Ofuxil. O Jornal André Amorim. Estas outras notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. PINHA DINHA Entre compadres. Jacó disse para o seu compadre Salim. Desde o Dranzago usou a mulher de dois cinguenta reais. Salim disse. Nunca, nem de aumentar a oferta. Jacó, muito esperto, resolveu oferecer mais. Mas como era muito pão duro, também aumentou para cinquenta e cinco reais. Mesmo assim, Salim se recusou. Um dia, Salim, ao acordar, verificou que sua esposa estava morta e correu para seu amigo e disse. Basta já pagar os cinquenta e cinco reais e pode transar. A mandada é com ela. Jacó foi que nem um furacão e transou à vontade. Salim perguntou a Jacó. E aí, gostou? Ele, por sua vez, respondeu. Gostei muito. Eu gostei muito. Mas ela estava muito fria. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais. Mais quente do dia. União prevê aumento a militares e pensionistas. Reajuste dos soldos está garantido na Lei Orçamentais de 2012, sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff. Recursos para novos vencimentos virão da economia, com redução no número de benefícios pagos a filhos de militares e congelamento de adicionais. Detalhes nas páginas 26 e 27 do dia. Na página 20 da Sessão Rio de Janeiro, o vídeo mostra supostos PMs perto do fórum, na noite do crime da juíza. Na coluna do padre Reginaldo Manzotti, na página 32, a confissão. Sacramento apaga os pecados e concede graça santificante. Isso para quem é católico, para quem acredita e tal. Na página 37, na coluna de Regina Navarro Lins, rejeição. Aos 25 anos, a maioria já experimentou amor não correspondido. Na capa do caderno de imóveis, lançamentos de luxo na Tijuca, o bairro da Vespa, construtoras. Na página 29 da Sessão Economia, aposentados vão receber reajuste do teto e décimo terceiro a partir de quinta-feira. Tragédia em Santa Tereza. Bondinho teria perdido o freio antes de descarrilar, bater num poste e ficar totalmente destruído. Mulher se desesperou ao ver parente feio. No mais grave acidente da história do bonde de Santa Tereza, ontem, cinco pessoas morreram. Entre elas, uma criança e um maquinista, e cinquenta e sete ficaram feridas. Lotação é de quarenta e quatro passageiros. Moradores e turistas fizeram um mutirão para socorrer a vítimas. Detalhes nas páginas quatro e cinco de um dia. Na sessão ataque, a aranha mantém cinturão e tira a onda de caveira, dizendo assim, Nunca serão! O campeão, Anderson Silva, citou tropa de elite. Aliás, falar em UFC, dos brasileiros que venceram, além de destacar o Anderson Silva, eu destaco o Maurício Shogun e o Minotau, que voltou, e voltou com tudo. Parabéns, viu? E teve um brasileiro, mas me parece, mas me parece, mas me parece não, mas teve um outro brasileiro que venceu também, né? Ou sei lá. Ou é um... Bom, mas enfim. Mas teve um brasileiro... Mas o UFC Rio não foi totalmente 100% brasileiro, não. Por quê? Porque teve um brasileiro que perdeu numa categoria aí do UFC. Na sessão ataque... Ah, e o UFC foi transmitido em TV aberta pela RedeTV. É, rapaz, parabéns à RedeTV que transmitiu em TV aberta. Parabéns a alguns cinemas que transmitiram o UFC do Rio de Janeiro. Parabéns ao... A insuas que transmitiram o UFC. Parece que... Não sei se esporte-TV, né? Ou combate, mas enfim. Né? Mas vamos lá. Na sessão ataque, Botafogo leva Flu a nocaute. É o que só fez o primeiro do fogão. De virada, o fogão venceu o Tricolor por 2x1 no Engenhão. Fly e Vasco se enfrentam hoje. Detalhes nas páginas 44, 85, 48 e 49 de O Dia. Numa ou algumas dessas páginas está o UFC. Hum? É isso aí? Na revista TV TV de O Dia, Letícia Spiller em Malhação. Em cartaz em musical e mãe de dois filhos, a atriz prefere o homem mais novo na vida real e na TV. Aliás, eu cheguei a tirar foto com a Letícia Spiller. Depois que acabou a peça... A peça está em cartaz, né? No teatro Tom Jobim, lá no Jardim Botânico. A peça Outside, um musical no ar. É com músicas do David Bowie. É isso aí. E eu gostei mesmo da peça, viu? Eu gostei mesmo. É a peça com Letícia Spiller, Georgia Saúma. O André e o Grande Leão. Mas é isso aí. Parabéns a vocês. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Bom, antes da notícia do Lázaro Ramos, eu quero dizer que a peça Outside, né? Está em cartaz, este fim de semana, né? No teatro Tom Jobim. Vão lá. É de noite. Muito bem. Aliás, André Matos. Lembrei o nome do ator. André Matos. Ele está na novela. Ele está na novela, não. Ele está na peça. Na peça. André Matos. Ele lembra um pouco Gilberto Barros. Aquele... Boa noite, Brasil! Bom. Ah, a palavra no ar. É negro em francês, tá, gente? É um musical no ar. Bom. No ar, o negro, o preto, né? Acho que é a cor, né? A cor do musical. Bom, se trata é cor, né? Aí é preto. Agora, no ar. No ar, com característica, aí é negro. Mas nada de racismo, não, tá, gente? A peça envolve rock and roll. Enfim, envolve histórias mirabulantes. Hum? Como, por exemplo, sai de Mar... Como, por exemplo, Marte... A busca da filha... Como prova de arte... Ou que vai mudar a arte, enfim, né? Lázaro Ramos. Tenho o filho que pedi a Deus. Ator planeja tirar férias com Thaís Araújo e o pequeno João Vinícius. Feliz com o final do seu personagem em Insensato Coração, Lázaro Ramos agora só pensa na família. O ator passou o seu primeiro dia dos pais com o filho nos braços e falou ao site Ofuxico sobre a emoção da paternidade. Quero umas férias em família. João Vinícius está pequenino demais. Ainda não dá para viajar. Então ficaremos por aqui mesmo. Ele é uma benção. Estamos muito felizes. Meu dia dos pais foi brincalhão. Ganhei presente e uma linda declaração de amor do garoto. O menino é um fenômeno. Estou muito feliz com meu novo papel, quer dizer, de pai. Ele é uma criança maravilhosa. É o filho que pedi a Deus. Ter um filho é uma preocupação enorme e vou acompanhar e olhar o meu bem de perto até uns 18 anos. Mas é uma sensação indescritível e um medo enorme, disse. E agora a última do jornal André Amorim. A última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda. Dinei explica o motivo que o levou a ficar pelado no reality show. O ex-jogador exagerou na bebida e ficou pelado após uma das festas. No final da manhã, de anteontem, sexta-feira de 2016, Dinei deu mais motivo para os piões caírem na gargalhada. O ex-jogador deu motivo para explicar porque ficou pelado após uma das festas na Fazenda. Sem se preocupar com a opinião dos outros confinados, o pião disse que a produção falou para ele se sentir em casa enquanto estivesse no comprimento. E com isso obedeceu as ordens. Eu não estou preocupado com câmera, com nada. Estou me sentindo em casa. Disso o público não pode reclamar. É isso que eu sou, disse o ex-jogador de futebol, que fez os piões darem risada no quarto da sede. Ai, ai, que beleza, hein? Muito bem. Muito obrigado que eu acompanhei pela audiência. Os anão da minha edição 1708 de hoje. Domingo 28 de agosto de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se bebeu aqui. Melhor diante da vida, pessoal. A cobertura gelical contigo, hein? Assim é. Fui. A gente se bebeu aqui. Tchau, pessoal. A gente se bebeu aqui.